E meus amores, tudo de boa gente, eu espero muito que sim Eu me encontrei aqui no Modo Centro Santa Cruz, eu estou aqui até o setor branco gente E eu vim até aqui ó, seja Dandim, pura elegância, certo gente? Eles trabalham com incrível coleção aqui na Moda Feminina E a gente vamos conferir tudo, então já se inscreva aqui no canal se não for inscrito Ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo hein Aqui sempre estou trazendo novidades diretamente dos fabricantes aqui de Pernambuco Olha só gente, iniciando aqui mostrando para vocês né Começando com esse lindo vestidinho aqui ó Que está super em alta né amiga, esse vestidinho Fica de quanto ele? De 40 40 reais, esse valor já é valor de atacado? O tecido dele é que tecido amiga? É viscoline Viscoline né Ele tem ó gente, elastiquinho aqui na manga que está um show, muito lindo ele Ele fica com esses barra daqui embabado, muito lindos Eles tem tamanhos? Esse é o tamanho único Ele é um tamanho único esse, mas ela também tem blusa e sai, olha só gente que linda essas blusas Ela tem esses botãozinhos que ele percorre toda a frente da blusa e dá toda a diferença Fica de quanto a blusinha? 40 no varejo e 35 no atacado 40 reais no varejo a blusa 35 reais no atacado Elas tem tamanhos? Tem do pé ao jegê Tem do pé ao jegê Tem outras cores também né Ela também tem a saia, olha só que linda essa saia Fica de quanto ela? 40 reais no atacado amiga 38 reais fica no atacado Olha que linda, ela fica aqui com o cois em elástico Fica com essa facezinha que dá toda a diferença E também ela é no viscó olhinho também amiga E ela é forrada é? Mas ela é um tecido grosso, não fica transparente, certo gente? Aí ela tem esse outro modelinho de vestido aqui ó Que está muito lindo, esse outro modelinho já é um modelinho bem diferenciado Olha só, essa estampa que linda ela gente Uma estampa muito linda ela Fica de quanto amiga esse modelinho de vestido? Ela é de 60 e 55 atacado 60 reais no varejo e 55 reais no atacado, certo? Ela tem com várias estampas Ele tem tamanhos? Tamanho único Ele é um tamanho único, certo gente? Ela também tem esse outro modelinho de blusa Ela trabalha com muita variedade aqui na moda feminina Olha só que linda essa blusinha Fica de quanto? 45 e 45 reais 45 reais já no varejo 40 reais é no atacado Olha que linda, ela fica com um botãozinho, certo? Ela é manga longa Muito linda, muito elegante aí Para uma moda evangélica estar com tudo, hein gente? Olha só essa saia na plinçada Muito linda Se a saia plinçada fica de quanto? 140 Ela é 40 reais no varejo 35 reais no atacado Saia plinçada Muito linda ela Tem tamanhos a saia? Tem Tem forro, amiga? Ela é forrada E tem do P ao G E outras cores também, certo? Olha só que linda esse modelinho de saia Esse modelinho de saia, amiga Ela ultrapassa Dá uma faixazinha com um lacinho Transpassada Olha que linda ela Fica de quanto? 40 e 38 reais no atacado 38 reais no atacado 40 reais no varejo Aí tem outras cores dela também Outras cores também Olha que linda ela, gente Que show essa saia Muito linda, viu? E ela tem forro também, amiga E tem esse outro modelinho de blusa Essa daqui já é uma manguinha bufante, né? Que tá muito linda Essa manga princesa, né, gente? Muito linda mesmo Olha só esse detalhe Eu vou focar aqui pra vocês Muito linda O detalhezinho dela Muito, muito linda E fica de quanto ela? 40 e 35 reais no atacado 40 e 35 reais no atacado Tem tamanhos também? Vai até um GG Ela tem tamanhos Olha só Esse outro aqui já é um modelinho Essa saia da que a gente mostrou, né? Que tem ela uma cor só E tem ela duas cores também Assim, ó Muito linda Fica o mesmo valor E tem essa outra blusinha Fica de quanto essa blusinha? Quanto? 25 reais Olha só que linda, gente 25 reais Ela tem tamanhos Do pé ao GG E fica de 25 reais Muito linda elas Então aqui tá um arrasar aqui Na moda feminina, né, amiga? E as blusinhas? Essas blusinhas de cima Ficam de quanto? Preços variados Preços variados Preços de 40 25 reais Vocês já vão adquirir blusas Certo? Aqui com essa parte de cima Muito linda elas Olha só, gente Essa aqui mesmo Com a Laxane Que a Laxane tá com tudo, né? Fica 25 reais no atacado E 30 reais no varejo Certo? Então a partir de 25 reais Aqui você já vai encontrar Blusas Certo? Diretamente com a Dandy Pura elegância Aí aqui, gente Pra mostrar pra vocês, né? As variedades que ela tem São os mesmos modelinhos Que a gente mostrou De saia Só mudando as cores Mostrando pra vocês Os modelinhos Já as blusas A partir de 25 reais Ela já tem blusa Que é exclusivo Esse modelinho aqui Com a Laxane Que fica de 25 reais No atacado Tem as saias Pinchadas lisas E estampadas Assim com listras Olha que lindas Essa outra saia Tá muito bonita, né? Muito, muito linda Amei Olha só que arraso Olha só esse outro Modelinho de blusa Muito linda também As calças Fica de quanto, amiga? 45 reais Ela fica As calças, viu, gente? Muito linda E ela também tem O infantil Que são os vestidinhos, né, amiga? Fica de quanto Esses lindos vestidos? 15 reais Que bom O varejo é atacado Eles são forrados? Na parte de cima Ele fica forrado Olha só, gente Fica forrado aqui A parte de cima Dos vestidinhos E fica de 15 reais Tanto no varejo Quanto no atacado Olha só, gente Que lindo Os vestidinhos Apenas 15 reais No atacado E 15 reais Também no varejo Eles são Forrados A parte de cima Viu? E tá muito lindo Eles Várias estampas Muito lindos Os vestidinhos Aqui Olha só, gente Ela falou que tem Os vestidinhos De meses Até 6 anos Ela tem um vestidinho E fica de apenas 15 reais Certo? Muito lindo Eles E o tecido Gente Dele é tie-dye Certo? Então tá valendo Muito a pena Tem de meses Até 6 anos E fica de 15 reais Forrados A parte de cima Na malha tie-dye Ok? Eu vou deixar aqui Os apps de venda Dele O endereço Tudo certinho Aqui pra vocês Certo? E vocês enviam A partir de quantas peças? A partir de 8 peças A partir de 8 peças Olha só, gente Ah, o tecido Dos vestidinhos É Oxford Certo? É Oxford, gente O tecido Do vestidinho Olha só, gente Eles também tem cintos Quem tava procurando cinto Encontrou Esse já aqui Fica de 20 E esse já aqui Fica de 15 Certo? O sininho Fica de 15 E esses outros Fica de 20 Então quem tava procurando Cinto Encontrar aqui também Olha só, gente Tá aqui os apps De venda dela Certo? 819 9401 3197 819 8934 9368 Ela fica localizada Aqui no setor branco Rua I Box 9 O box dela, gente É 9 E 11 Certo? E aqui tá os apps De venda pra contato Vocês enviem Excursão Transportadora Faz correio também Olha só, gente Maravilha Ela faz correio também A parte de quantas peças? 10 peças A parte de 10 peças Ela já faz o envio Excursões Transportadoras E correio Certo, gente? Então entre em contato Com ela E garanta aí A de vocês Tá muito boa A mercadoria dela E tá valendo Super a pena O pedido mínimo É quantas peças? São 10 peças 10 peças Na moda feminina E na infantil 8 peças Certo, gente? Então tá valendo Muito a pena Dê um cliente Entra em contato Façam já suas compras Entre em contato Com eles Também venha Faça uma visita Aqui no presencial Que eles também Tá aguardando A sua visita Ok? Tchau, tchau, gente Fica com Deus E até o próximo vídeo E não esquece Daquele joinha Que ajuda bastante Aqui o canal Tchau